A Copa do Mundo Feminina 2023 chegou com tudo. Vem com a gente, porque por aqui já estamos no clima. O Justiça e Minutos está na torcida e está no ar. A tão esperada Copa do Mundo Feminina finalmente começou. E a animação está com tarde de antes. Por aqui, a gente segue acompanhando e sem parar as atividades. Confira! Esta semana teve a inauguração do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís. A unidade funciona no campus universitário da Universidade Estadual do Maranhão. Autoridades da Justiça Estadual acompanharam a entrega das instalações revitalizadas do juizado, que atende 22 bairros da capital, além de diversas localidades próximas. Agora, a sede oferece melhores condições para o atendimento, mais conforto e segurança para as equipes de trabalho e a população. E se a gente costuma dizer que time que joga unido tem mais chances de alcançar a meta, vamos mandá-lo... Para o projeto especial Justiça de Todos, que garante mais espaços de conexão entre o judiciário e a população. Coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, o projeto concluiu este mês a instalação de pontos de inclusão digital em 107 termos judiciários do Maranhão. Ainda teve a instalação de pontos digitais em dois povoados, duas aldeias indígenas e uma sala instalada na Universidade Federal, no campus de São Luís. No total, são 112 pontos de inclusão digital em pouco mais de um ano. Show de bola, pessoal? Quem também entrou em campo e bateu um bolão foi um grupo de mulheres que participou na terça-feira, dia 25, de uma programação especial com referência ao Dia Nacional de Tereza de Benguele da Mulher Negra e Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O TJ, por meio do Comitê de Diversidade, realizou uma roda de conversa com servidoras, magistrados e funcionárias terceirizadas no rol do Fórum Sarney Costa. É isso aí! O Judiciário cada vez mais unindo vozes e corações em apoio às mulheres negras, valorizando sua história, cultura e identidade. E na empolgação da Copa do Mundo Feminina, é hora de um bate-bola jogo rápido. Vamos nessa? O Poder Judiciário e o município de Pinheiro assinaram termos de cooperação técnica que vai permitir a execução de procedimentos de regularização fundiária em terras registradas sob o domínio do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão e Terno, localizadas no perímetro urbano do município da Baixada Maranhinha. O projeto de regularização fundiária terá supervisão da Corregedoria-Geral da Justiça e vai levar benefícios para o município, cartório e sociedade em geral. Outro termo de cooperação técnica vai permitir que haja uma interligação entre os sistemas adotados pelo Judiciário e Ministério Público, ou seja, os sistemas Processo Judicial Eletrônico PJE e SINF versão 30. Com essa unificação dos dois sistemas, a forma pela qual os processos tendem a tramitar vai ser feita de forma bem mais rápida e efetiva. Gol de placa para esta iniciativa que vai dar celeridade aos processos da Justiça. Teve casamento comunitário no terreiro. O Poder Judiciário promoveu a cerimônia aos adeptos e simpatizantes de religiões de matriz africana no terreiro do Bita do Barão, no Palácio de Onsan, no município de Codó. O evento contou com a participação de 10 casais que representaram a importância de ações contra a discriminação, preconceito e intolerância religiosa. Do campo para a quadra de basquete. Esta semana, o projeto Rolê do Esporte levou os jovens socioeducantes para assistirem uma partida de basquete da equipe do Sampaio Correia. A iniciativa é do Judiciário, por meio da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Cacerário. E tem a parceria da Fundação da Criança e do Adolescente e do Sampaio Basquete. Quase concluindo o nosso Bate-Bola Jogo Rápido, a gente aproveita para comentar que estamos na reta final do esforço concentrado para a conquista de metas que possam promover o avanço do Judiciário maranhense e que refletem no prêmio CNJ de qualidade. Criado em 2019 para substituir o antigo selo Justiça em Números, o tribunal foi premiado na categoria prata no ano passado. Em 2023, estamos correndo atrás para subir no pódio e, quem sabe, alcançar a categoria 1. É uma conquista que envolve o esforço de todos e todas que atuam no Poder Judiciário do Maranhão. Vamos lá, a gente consegue! Antes de encerrar, a gente lembra que o expediente interno do Judiciário maranhense está com horários especiais de funcionamento durante a Copa do Mundo Feminina. Nosso time merece todo apoio. Quarta-feira que vem, dia 2 de agosto, a partida terá início às 7 da manhã. Então, o expediente começará às 11 horas. Prepara o gripe de gol e a bandeira que a torcida está mais forte do que nunca. Vai, Brasil! Tchau!